Fala, Mano Mar! Estou aqui no condomínio Vila das Flores. Vou mostrar pra vocês um apartamento com dois dormitórios, sendo um suíte imóvel localizado aqui próximo da ponte do Rio Negro. Espaço da cozinha, com modulados, tem fogão, espaço de serviço, mais um ângulo aqui da cozinha. Localizado no primeiro andar, você tem a visão aqui de parte da piscina, espaço da piscina. E aqui as torres lá na frente, fica próximo da entrada. A vaga está ali do lado daquele cavalete. Vamos mostrar o restante do imóvel. Leia a descrição do vídeo para melhores informações. Aqui é o primeiro dormitório. Tem esse ventilador no teto. Banheiro de visita e social. E aqui a suíte. Suíte com armários, ar-condicionado, ventilador. E o banheiro da suíte. Para melhores informações, acesse o nosso WhatsApp ou via direct. Valeu! Aleluia! Tchau, tchau